Olá, tudo bem? Pedro na voz. E se tem uma coisa que eu me pergunto bastante, é, nesses últimos 15 anos, onde estavam Sharkboy, Menino Tubarão, Rei dos Oceanos, a Lava Girl, a Menina Lava, Rainha dos Vulcões da Terra e o Max, o Menino Sonhador, o Chapador de Toddynho? Por onde será que eles andaram depois do filme de 2005? Vamos tentar entender o que aconteceu com os personagens nesses últimos 15 anos. Porque tem muita coisa que pode ter acontecido. Bom, o filme As Aventuras de Sharkboy e Lava Girl foi lançado no ano de 2005, isso é óbvio, viu? E a quase continuação, ou melhor dizendo, o Soft Reboot, chamado de Pequenos Grandes Heróis, ou no inglês We Can Be Heroes, foi lançado no final do ano de 2020. Então, teria se passado 15 anos, mais ou menos, de um filme para o outro. E a gente não viu o que aconteceu, o que ocorreu nesses últimos 15 anos. Fica um mistério aí do que aconteceu com os primeiros heróis protagonistas. O Sharkboy, a Lava Girl e Pequenos Grandes Heróis, eles apareceram, já estavam bem mais velhos, crescidos. Eles não tinham mais 11 anos, eles agora têm 26 anos. Pelo que eu vi, a idade dos personagens é essa. E o Max nem sequer estava presente em Pequenos Grandes Heróis. O motivo disso, eu acho que tem vários motivos que englobam. Mas eu acho que ele também deve ter cerca de 26 anos. Mas o que aconteceu com o Max nesses últimos 15 longos anos? Provavelmente que após o final do filme de 2005, ele acabou provando para todos que seus sonhos eram reais. Ele deve ter crescido feliz, já que agora as pessoas acreditam mais nele. Ele pode falar várias coisas que as pessoas provavelmente vão acreditar. E principalmente, os pais dele estão juntos e não se separaram como parecia que ia acontecer. Ele também pode ter começado um relacionamento com a Marisa, que é a contraparte da Princesa de Gelo. Já que os dois pareciam se gostar. E agora o Professor Eletricidade, eu não sei se ele talvez gostou muito disso. Nem se o Guardião de Gelo tenha gostado muito disso. E se o Guardião de Gelo estiver vivo, né? Seja lá qual dos dois a gente pode considerar que seja o pai dela. Eu sei que talvez eles não tenham ficado tão contentes. Ou talvez ficaram contentes, né? Vendo o Max perto dela. Porque depois de ter visto as coisas que ele fez, as coisas que ele é capaz de fazer. Talvez eles tenham aceitado tranquilamente. O Max provavelmente deve estar em algum lugar da Terra mesmo. Bem ocupado. Já que ele não se encontra com o Sharkboy e a Lavagirl. Nem pequenos grandes heróis. Nem há um bom tempo, pelo que eu entendi. O Max pode ter levado seu conhecimento de robótica mecânica adiante. Porque ele construiu aquele robô para ajudá-lo em tarefas. Aquele robô lá, o chamado Tubor. Que é um trocadilho. É uma palavra em inglês invertida. Seria robô em inglês. Robótico. Então ele pode ter aprendido mais coisas. Ter desenvolvido isso. Atualmente, se bobear, o Max pode ser um professor de mecânica, de robótica. Ele deve ser alguma coisa do tipo. Não é mais um herói, porque ele também não tem poderes. Ou ele é um herói. Mas eu acho que ele não é um herói. Senão ele teria aparecido em pequenos grandes heróis. Lutando ao lado dos heróis. Ele só tinha poderes lá no planeta Baba. E o planeta Baba pode ter sido ou não destruído. Lá no final do filme, de 2005. Se a gente rever esse final. O planeta Baba estava ameaçado. Ele ia ser destruído. E de repente, o Max acaba dormindo e sonhando ir acordar na Terra. Lá onde ele estuda. Na sala de aula dele. E aí fica essa dúvida do que realmente aconteceu com o planeta Baba. Mas pra frente, eu preciso até trazer um vídeo aí. E o que aconteceu com a dupla Sharkboy e Lava Girl? Com a dupla de heróis? Criados pelo Max, o sonhador? É que como eu disse, no final do filme de 2005. O Max sonhou e de repente acordou no planeta Terra. Então Sharkboy e Lava Girl aparecem também. E parece que tudo havia se resolvido. O Sharkboy se torna oficialmente o rei dos oceanos. E é o dever dele proteger as criaturas marinhas. Assim como o Aquaman, né? Só que como tem o ciclo da vida, o Sharkboy acaba comendo peixes. São criaturas marinhas. Mas eu acho que o dever dele era proteger ela. É, ele é carnívoro mesmo. Eu sei que ele é carnívoro. Só que eu acho que como protetor dos oceanos, não é muito certo ele comer peixes. Ou será que é? Não sei, né? Porque eu não sei se o Aquaman faz isso. É a mesma coisa que um presidente querer comer carne do seu cidadão. E ele deve também ter ido à procura do seu pai. Isso é uma coisa muito importante. Pelo que foi dito lá no filme de 2005, o pai do Sharkboy estava no fundo dos oceanos. Em um submarino que havia afundado. E o pai dele também estava procurando o Sharkboy. Então eu acho que em algum momento eles se encontraram. Ou não. A gente não sabe exatamente a verdade por trás disso. Eu queria ver a verdade. Porque seria legal um momento dos dois se encontrando. Eu acho que o Sharkboy deve ter ficado um bom tempo lá no fundo do mar. Vivendo essa vida aí de rei dos oceanos. Mas se ele tiver encontrado realmente o seu pai. Eu tenho certeza que ele deve ter ficado mais na terra com o seu pai. Porque o seu pai não é um tubarão. Não é igual ele, né? Não tem os poderes que ele tem. Aí ele deve ter crescido com o seu pai na terra. Se ele achou o pai dele. Ou ele poderia alternar a vida. Ficar no mar por um tempo. Ficar na terra com o seu pai. É isso aí. E o Sharkboy pode ter só encontrado a Lava Girl depois de um bom tempo. Ou não, né? Ou ele pode ter encontrado ela às vezes. Sim, às vezes não. Já a Lava Girl então provavelmente ficou lá pelos vulcões da terra. Que ela se tornou oficialmente a rainha dos vulcões. E com toda certeza ela aprendeu a controlar os seus poderes. Como controlar realmente. Porque ela precisa controlar. Para não destruir nada. Ela tem que ter cuidado com isso. Porque ela só relava nas coisas que poderiam explodir. Ou desaparecer. Ser queimado. Torrado. Só dela relar. Ela tem essa capacidade aí de destruir até o mundo se bobear. Se ela estiver no máximo de poder e não conseguir controlá-lo. Exemplos disso é quando ela tocou lá no diário dos sonhos do Max. No filme de 2005. E aquela ponte que leva ao castelo da princesa de gelo também. E ela pode ter permanecido por uns tempos lá pelos vulcões. Como eu disse. Ou assim como o Sharkboy ela alternou a vida. Ficou dentro do vulcão. Ficou na terra normal. Apesar que os vulcões ficam na terra, né? Então apesar de eles serem heróis. Que são praticamente extraterrestres, né? Porque eles não são do planeta terra totalmente. Mas eles foram meio que estabelecidos como mais humanos. No filme Pequenos Grandes Heróis. Que é o Soft Reboot. Mas então quando o Sharkboy e a Lava Girl realmente se encontraram de uma vez. Eles podem ter começado um relacionamento. E aí é claro, né? Que eles se casaram. Isso já foi revelado. Lá no filme Pequenos Grandes Heróis. Foi citado isso. E a Lava Girl usa até uma aliança. O Sharkboy eu não tenho certeza se ele usa. Mas ele deve usar. Com certeza, né? É porque não dá pra ver pelo uniforme que ele usa. Tem uma luva e são mangas longas. Não dá pra ver nada nesse uniforme. Tampa tudo. Tudo, tudo. Até o rosto. E eles também tentaram esconder o Sharkboy por causa que eles trocaram um ator. Não é o Terro ou Láuter. É outro ator nada a ver. E o Sharkboy e a Lava Girl como foram os primeiros heróis desse universo. Eles eram bem famosos. Eles viviam protegendo a terra provavelmente também. Eles devem ter lutado contra outros vilões. E assim entrando foram recrutados para o time de super heróis. Os heróicos. Uma organização secreta ou não tão secreta. Mas bem poderosa. Tipo os Vingadores. Tipo a Liga da Justiça. E aí lá eles conheceram outros heróis. Outros heróis foram surgindo. De alguma forma que não foi bem explicada. Quem sabe um dia a gente veja a origem desses heróis. Eu acho que é o que eu mais espero desse universo. É a origem de heróis. Mas é a mais difícil de acontecer. E enfim o Sharkboy e a Lava Girl sendo um time de heróis. E eles já eram casados. Eles já tiveram uma filha. A menina Gup. A garota tubarona. Shark Girl. Que tem os poderes dos dois mais ou menos. Tem mais do Sharkboy né. É meio que uma menha que eles fizeram dos poderes. Só que ela não consegue jogar lava. Ela só consegue jogar água. Já fiz um vídeo sobre todos os poderes dela. Vou deixar aqui no card acima caso você não tenha visto. E um detalhe bem importante. É que no meio disso tudo. Eu acho, pelo que parece, o Sharkboy e a Lava Girl não se encontraram muito com o Max. Eles não viram muito o Max. Eles podem ter se visto uma vez ou outra. Ou talvez nem se visse. Muita gente acha que isso também seria um motivo para o Max se tornar um vilão. E agora ele está planejando alguma coisa para deter o Sharkboy e a Lava Girl. Porque ele pode ter se sentido excluído e abandonado pelos seus dois heróis favoritos. Pelos seus heróis que ele criou. E assim começou a despertar sentimentos de raiva. Sentimentos do mal nele. E assim ele seria o vilão né. Eu sei lá. Por causa desses 15 anos sem ver os seus heróis. Eu não sei se seria uma motivação boa. Eu acho que seria uma motivação ruim. E aí o Max também deve estar muito mais maduro. Por isso como eu disse. Provavelmente ele teve uma infância bem melhor. Já que a família dele está unida. E os amigos dele acreditam nele. Então eu espero que o Max um dia resolva dar as caras na sequência do filme Pequenos Gros Heróis. Ou nas sequências que for ter. Já foi anunciada essa sequência pela Netflix. E o reencontro deles eu acho que seria um encontro muito épico. Até muito mais nostálgicas. Com mais referências ao filme de 2005. Eu acho que a única menção indireta ao Max. Que tem nesse filme Pequenos Grandes Heróis. É aquela parte que o fenômeno fala da musiquinha do Sharkboy. Ele provoca o Sharkboy. Inclusive é por causa disso. Por causa dessa cena que o povo acha que o fenômeno é o Max. Só que eu não sei se seria ele. Porque ninguém chama ele de Max em nenhum momento. E por que que já não revelaram que ele era o Max de uma vez? Ele tem as semelhanças. Pode ter as semelhanças. Mas também tem muitas controvérsias. Então eu falei exatamente tudo o que eu acho que eles fizeram nesses últimos 15 anos. Mas isso é o que eu penso. É as minhas teorias. As minhas especulações. As minhas viagens. E agora se você tem uma opinião aí. Pode comentar se você tiver teoria. Qualquer coisa. Não esquece também de se inscrever no canal. E deixar o like. Para você receber os próximos vídeos aqui do canal. De super heróis. De filmes. De séries. Até desenhos que está vindo aí. Então muito obrigado mesmo por ter assistido. E até a próxima.